ok agora a a a a vem aqui que você vai ver agora você que vai ver toma tia 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 ah não chefe eu não quero fazer isso mas vai ter que fazer ah olha chefe você sabe que é errado você sabe que homem não pode bater em mulher você sabe né homem não bate em mulher chefe bate sim bate não ah é eu sei que é errado homem bater em mulher mas você vai ter que lutar comigo do mesmo jeito não tô nem aí eu não vou lutar com você kevin por favor luta com ela ah esqueci homem não pode bater em mulher que faz tá com medinho de mim tô com medinho quero ver então se você tá com medinho quero ver ah ah vou pegar essa arma pegue a arma não volta aqui me dá arma ha chefe eu acho que é melhor você fazer isso aqui no mesmo Breno o que é olha aqui vem aqui ó não ai me solta ai ai você vai cair do alto sabia o que eu vou cair do que do alto vem aqui pra árvore ah não a árvore é muito alta é mesmo é aqui 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 Eu não queria estar fazendo isso, chefe Mas é pra você nunca mais matar meus amigos E minha prima Que eu consegui me vingar Quer dizer, foi o Riquelme que matou Mas o chefe também ajudou ele Ah, mas esse chefe me paga, hein Mas tudo bem Oh, oh Oh, 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 Riquelme, tá lutando aí ainda Tô Toma Toma Eu vou te ajudar Ah, tia Riquelme não pode morrer, o Riquelme não pode morrer, gente Ah, já sei, eu vou ter que lhe ajudar Ah 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 Ah, 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 ah Ai Ai Parece que você perdeu, hein É Kevin Eu vou pegar minha arma Pegar a arma aí, Riquelme Ok Ah, que arma Isso Não Eu vou ficar Ó Ó Eu vou pegar Eu vou segurar da minha mão E vou segurar a arma da sua mão Ok Aí nós dois atira nele Ok Vamos lá Nós dois atiramos nele Eu tenho outra arma Eu tenho outra arma Ah, é Vamos atirar nele Ai Toma essa Agora Tio Ai E ele morre Ah Derrotamos 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 Ele É Derrotamos É Adeus Breno Você vai ter que ser Levado É É Adeus Breno Adeus Breno Você foi o melhor Agora vamos te deixar no cemitério É É